Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo, estudo bíblico, anjos podem aparecer em nossos dias, um anjo pode se manifestar a uma pessoa ou a um grupo, eu andei vendo na internet aqui algumas supostas aparições de anjos, será se isso é possível? Veja essa imagem de supostas aparições de anjos na sua tela e talvez algumas podem ser reflexo da água no caso, outras montagens e não podemos afirmar a veracidade das coisas que vemos na internet, embora eu acredito que seja possível um anjo aparecer a uma pessoa. Mas nem tudo pode ser real e é nisso que vamos estudar aqui nesse momento, anjos podem aparecer a alguma pessoa nos dias atuais como foi nos tempos bíblicos, no velho testamento, no novo, algumas que vemos na internet pode ser montagem E mesmo que seja real, entra a questão da origem, existem duas forças espirituais que atuam no mundo, Deus e o diabo, tudo que é sobrenatural e espiritual é Deus ou é o diabo. E é isso que vamos ver agora nesse vídeo aqui, para saber discernir o que é de Deus e o que não é. E se gostar do vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgá-lo, porque às vezes dá um pouquinho de trabalho aqui, pegar referências bíblicas, fazer um esboço, então isso vai contribuir para a divulgação do vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva para ser notificado quando eu postar um vídeo. E se não for notificado, eu posto três ou quatro vídeos por semana. Paulo diz que o próprio satanás se transfigura em anjo de luz, segundo a Coríntios 11, verso 14. Isso indica que existe sim a possibilidade de um demônio se materializar em anjo de luz para enganar uma pessoa. O diabo teria sim o propósito para que pensam que é um anjo de Deus, mas no fim é um demônio, para que creio em falsos ensinos e falsas doutrinas. Sendo assim, temos que ver na Bíblia qual é a função dos anjos e o que eles podem fazer e o que não podem fazer. Se a pessoa não conhecer, é uma presa fácil para o diabo. A Bíblia cita várias aparições de anjos, mas todas tinham propósitos e finalidades específicas. A primeira aparição foi no Éden, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim. Deus colocou dois querubins para guardar a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que eles não comessem dela. Então veja que houve uma finalidade desde a primeira aparição. Também temos o caso de Jacó, onde um anjo apareceu a ele. Um anjo socorreu Ismael e Agar, mas tanto essas aqui como outras, houve sempre uma finalidade específica. Anjos são enviados por Deus a nosso favor. Hebreus 1, verso 14 Não é para ser adorado ou cultuado, pois ele é uma criatura. E criatura não se adora. Colossenses 2, verso 18 Não pode cultuar anjos. Apocalipse 19, verso 10 Quando João se prostrou diante do anjo e o anjo disse, adora a Deus. Anjo não é para trazer novas doutrinas ou novas interpretações, como Maomé que recebia a revelação de Gabriel. Isso não existe. Veja na sua tela, Galatas 1, verso 8 Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenha anunciado, seja anátema, seja maldito e deve ser rejeitado. Assim como já vou lhe dissemos. Agora de novo também digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, maldito. Mesmo que um anjo de branco apareça para você, trazendo novas revelações extra bíblicas, como foi Ellen White, da igreja divintista, que tinha um anjo assistente, que mentia para ela, anjo não faz milagre também não. Não faz milagre. Qual seria o interesse de Satanás? em se transformar em anjo de luz? Satanás como anjo de luz também pode ser para trazer novas doutrinas ou interpretações bíblicas, como pessoas que fundaram igrejas e dizem ter tido a revelações de Deus. muitas igrejas são fundadas baseadas em revelação, como Ellen White, a mãe do adventismo, que tinha um anjo assistente a serviço dela. Os sinais do diabo é centralizado no engano. O foco dele é desviar as pessoas da verdade e levá-las ao engano para que creiam na mentira de falsas doutrinas e falsas profetas de mensagens recebidas de anjos. Então temos que ter cuidado quando alguém diz Ah, eu tive uma revelação e era isso, era aquilo e eu vou te contar. Você pode ouvir, mas fica com o ouvido em pé e compare com a Bíblia. A Bíblia manda pôr à prova tudo o que vemos. 1 João 4, 1 diz para não crermos em todo espírito, mas provarmos se são de Deus. A Bíblia manda pôr à prova tudo o que você vê. Tudo que é espiritual você tem que pôr à prova para ver se não era carne do diabo ou de Deus. Tudo que é espiritual tem três origens também. Tem a carne, pode ser inventada por uma pessoa que ela mentiu, de Deus ou do diabo. Deus se revelou ao homem de forma progressiva ao longo da história. E Deus continua sendo o mesmo. Mas muitas formas que ele usou no passado hoje pode não usar mais na mesma intensidade. Hoje tem a Bíblia. Ele usou profetas no Velho Testamento para transmitir suas mensagens ao homem. Quando não havia escrita, quando não havia Bíblia, quando a Bíblia não havia se completado, quando Cristo ainda não tinha vindo à terra, e quando veio e ainda não havia morrido. E em cada situação dessa, Deus falou e se manifestou de alguma forma ao homem. Depois que Cristo morreu e ressuscitou, veio a plenitude dos tempos. Gálatas 4, verso 4. A revelação de Deus ao homem se completou através de Jesus Cristo. Hebreus 1, verso 1. Veja aí. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras ao Paz pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias por quem? Cristo. A revelação de Deus ao homem está completa. A doutrina a ser seguida em uma igreja está na Bíblia. Não creia em revelações extra-bíblicas. Um dia um homem de uma religião bem conhecida aqui no Brasil, que eu não vou dizer o nome não, ele disse que tem revelação lá que Deus deu apenas para a igreja dele. Então eu falei, cuidado com isso, porque pode ser uma armadilha do diabo. Isso não existe. Não existe. A revelação é a todos. Igreja na Bíblia nunca foi usada para falar de denominação. Igreja é pessoas. Eclésia. Reunião, assembleia, pessoas. E não instituição religiosa. Que Deus favorece ela. Que Deus prioriza ela. Isso não existe, não. Igreja é você. Você é uma igreja. Claro que é correto, sim, congregar. Congregar é bíblico. Cantar, orar com os irmãos reunidos. Claro que é bíblico. Hoje a maior forma de Deus se revelar ao homem e mostrar sua vontade é através da Bíblia. Nela você tem a certeza que não contém erro e é a palavra de Deus vinda direta de Deus sem anjo nenhum para intermediar ou interpretar para você. Você pode até não saber interpretar muitos textos. Mas o que é necessário para ser salvo e andar em comunhão com Deus ela está completa. E literalmente escrita. muitas coisas com o tempo você vai interpretando com o auxílio de bons teólogos homens de Deus que não distorcem mas o que é necessário para você ser salvo está revelado na Bíblia. Você não precisa de anjos que te revelem nada nem de revelações extra bíblicas que o pastor fundador não sei de onde lá teve. Não caia nessa não. Você pode acabar sendo enganado pelo diabo. Eu sou pentecostal eu acredito no dom profético não como foi no passado que Deus se revelou por completo ao homem mas existe o dom profético existem revelações, visão mas a principal forma de Deus falar com você é a Bíblia. Então tem que ter cuidado com revelações por aí. Eu sou do pentecostalismo há 36 anos. Eu já vi de tudo um pouco. Pessoas sendo destruídas por causa de revelações pessoas que se esfriaram por causa de revelação que não cumpriu ou coisas infundadas que não tinham fundamento bíblico pessoas que se casaram confirmado por revelação e não deu certo o casamento então de tudo um pouco tem você tem que ter sabedoria né? Espasear pela Bíblia e não pelo que o irmão fulano diz que Deus mostrou para ele e às vezes pode ser uma furada você tem que avaliar tudo e nesses últimos dias o diabo está agindo para enganar as pessoas. Então é isso aí então dá um joinha se gostou se não é inscrito se inscreva e até o próximo e até o próximo Obrigado.